Os seres humanos, com duas guerras, violência e matança, destruíram esse paraíso que os deuses lhes deram. Eles são... desprezíveis. Não posso permitir que eles continuem se espalhando pelo universo. Com este corpo tão poderoso, serem capazes de exterminá-los na existência de uma vez por todas. Vou matar os seres humanos por todas. Sabe ele quem chamou de Samas. Um prodígio, o senhor caixou. Alguém que foi capaz de ver o que ninguém enxergou. Lutaram rumo do universo, não estavam nos meus planos, mas eu não pude conter o meu desprezo por humanos. Eu sinto tanto o fórum do que vocês fizeram. Nunca deram valor pro mundo que os deuses disseram. Seus péssimos apodrecem a terra, suas vidas são então. Eu mesmo corrigirei esse erro da criação. Tirei a vida do meu mestre, a morte é com as crianças de chá. Enquanto o meu plano estiver com presa, meu Deus deseja me parar. Aumento em alguns poderes acabar com os errados do planeta azul. Eu basto um milho, um corpo e um ensaio de chá. Aumento em alguns poderes acabar com os errados do planeta azul. Me tornei um Deus, acalma com as suas vidas, é minha vontade divina. Márcio com o Rua Black, eu sou a justiça. Aqueles que levantaram suas armas contra essa justiça que não podem evitar. Devem sentir na pele o desespero e o terror, pra que nunca mais nós não se levantassem. Meus inimigos me tremem, de antes de mim eles tremem. De todas as vidas queimem, não tenho piedade de ninguém. Carrego dentro de mim, eu maio dos olhos do pôr de um Deus. Forteces de um vírus causarão de um vírus salvo e dança de um egem. Vou reduzir nossa pôr neste mundo, pois acho que tem importância. Farei com que sofra pra ver o tamanho da sua insignificância. Hoje eu me ajudo que você saíra, viver que der, vou sentir o que eu te dou nessa guerra. Posso te garantir que esse será seu último dia nessa terra. Justiça, terminar o terceiro mano pra que ele não mais pegue. Justiça, foi assim que eu me tornei. Coco Black, pra que eu venha, você reina. Uma precisa acabar, e acabou. Tudo dá, desce o plano, cada mar, que já faz muito tempo, que se corrompeu. Deixando tudo tente, me tornei um Deus, Deus. Acabar com as minhas vidas é minha vontade divina. Pode ficar, moleque, eu sou a justiça.